É que de vovó, é muito chamega, é muito chodô É bepa-vosa, meu irmão, obrigado por estar aqui conosco, viu? Já comigo, Frank, agora com você! Vai! Nós temos um jeitinho diferente De me fazer amor É diferente de todo mundo Um jeitinho bem gostoso, dig-tag, dig-du Parecendo as crianças Quando os pais me fazem cair Parecem nós passarinhos Brincando, escondendo, entonho A lá que pega, a lá que pega é de vovó A lá que pega, a lá que pega é de vovó A lá que pega, a lá que pega é de vovó É muito chamega, é muito chodô A lá que pega, a lá que pega é de vovó A lá que pega, a lá que pega é de vovó A lá que pega, a lá que pega é de vovó É muito chamega, é muito chodô